Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oi, Kiyosha! Você veio aprender a nossa receita de comidinha de hoje. Hoje a mamãe vai fazer um iogurte de chocolate queimojo, muito queimojo pra mim. Ai, como eu adoro um papagotoso. E o Nanone que eu mais gosto é de chocolate. Eu acho ele uma de lixa. Mas, gente, você aí, você não me conhece? Se você não me conhece é porque você não é minha criança. Pra ser minha criança tem que se inscrever aqui e ativar o sininho. Pra nossa brincadeira de hoje eu vou usar talco. Pode ser qualquer talco que você tenha em casa, mas sempre tem que pedir a mamãe ou papai primeiro. Corante alimentício da cor marrom, porque vai ser de chocolate. Um pouquinho de água. Eu vou guardar esse iogurte aqui nesse potinho que eu tenho. Olha, bem bonitinho. Tem uma tampinha verde e vai ser aqui que eu vou guardar. Esse papelzinho aqui é opcional. Se você não tiver, não tem problema. Eu cortei da caixa da minha baby e eu vou colocar pra enfeitar. Vou usar cola pra colar o papelzinho. E essa colher pra Amandinha poder dizer se ficou gostoso ou não. Primeiro eu vou colocar várias gotinhas desse corante marrom aqui na minha água. A quantidade depende de quanto você quer que fique escuro. Mais escurinho ou mais claro. Assim eu acho que já está bom. Então eu vou fechar. E agora eu vou misturar com essa colherzinha. Deixa eu ver se já está bem marrom. Ah, está sim. Já está bem marrom. Agora eu vou colocar o talco. Vou colocar aqui bastante talco. E vou mexendo até ficar bom um iogurte bem cremoso. Ou Danone. Não importa. Tem vários nomes, né? Qual o nome que fala nessa cidade? Você fala iogurte ou você fala Danone? Ou você fala Danoninho? Como você fala aí? Escreve pra gente aqui nos comentários pra gente saber como que você fala. Então eu vou colocar aqui uma quantidade bem legal pra ficar bem cremoso. E vou mexendo. Olha só como é que ele já está ficando. E ele fica um iogurte ou Danone bem cheirosinho por causa do talco, né? Então ele não vai deixar a sua bonequinha com cheiro ruim. Mas de qualquer forma, sempre que eu dou qualquer coisa pras minhas babies comerem, No final, eu dou água ou algum líquido pra elas. Que é pra poder não entupir um caninho. Porque se tu entupir o caninho, fica ruim depois, né? A bonequinha pode estragar. Então eu sempre dou algum líquido pra ela beber, pra ver se tudo pra fraldinha. Então eu vou colocando aqui, misturando. Deixa eu ver se já está bom. Deixa eu mexer mais um pouco aqui. E ver se já está bom. Olha, ele ainda está um pouco líquido. Então eu vou colocar um pouquinho mais. Vou colocando um pouco mais. Ah, eu acho que agora já está bom. Deixa eu terminar de misturar aqui. E ver se já está bom. Um cheirinho está muito legal. Porque está um cheirinho de talco. Deixa eu ver. Ah, agora ficou bem cremoso. Olha, eu acho que a Mandinha vai gostar. E também vai ficar fácil pra descer no caninho dela e ir pra fraldinha. Porque ele está bem cremosinho, mas também está bem líquido. Olha. Meu potinho está aqui. Agora eu vou abrir pra colar bem aqui, olha. Vou passar cola toda essa parte aqui, ó. Vou passar em tudo pra colar bem mais fácil. Pronto. Agora eu vou colar bem aqui, porque vai ficar mais bonitinho. Mas se você não tiver em casa esse papelzinho aqui escrito Baby Alive, não tem problema. Você pode fazer só com um potinho puro. Tem que segurar um pouquinho assim pra ele poder secar. Depois que ele secar, você pode largar, porque ele vai ficar coladinho aqui direitinho. Agora ele já está bem coladinho aqui, bem firme. Eu vou colocar aqui dentro o iogurte. Vamos colocar aqui o nosso iogurte cremoso de chocolate. Uh, que bonito. E eu sei que está muito gostoso também. A Mandinha vai adorar. Agora é só colocar a tampinha. E pronto. Já podemos dar pra Baby. Já ficou pronto, Mandinha. Olha aqui, ó. Hum, mas parece muito gostoso. Hum, mamãe, manda pra cá. Claro, Mandinha. A mamãe vai te dar, ó. Vamos abrir aqui. Olha que delícia. Mamãe, está bem seio. Isso mesmo. Vamos misturar aqui. Pra você poder tomar todo o seu iogurte. Todinho, mamãe? Você vai deixar eu tomar esse potinho todo? Não, Mandinha. Só a quantidade que a mamãe achar que você tem que tomar. Ai, meu Deus do céu. Como cheio, eu não posso lotar o buço. Ah, Mandinha. Vamos lá, olha. Está uma delícia. Olha como está cremosinho. Eu estou vendo, mamãe. E você gaza-tou babando. Ai, Amanda. Só você mesma, né? Então abre o bocão. Vamos lá. Hum, Deus do céu. Delícia. Manda mais pra cá, mamãe. Vou mandar, Mandinha. Calma. Hum, meu Deus do céu. Hum, muito bom. Bocão. Já está aberto, mamãe. Sempre aberto. Hum, delícia demais, mamãe. Isso é muito bom. Hum, muito gostoso, né, Amanda? É xim, mamãe. Adoro iogurte. Nanoninho. Qual que é nome, é xim? Toma, Mandinha. Hum, delícia demais. Hum, muito bom. Dá mais, mamãe. Eu vou dar, Mandinha. Calma. Hum, muito bom. Manda mais pra cá, mamãe. Manda. Tá bom, Amanda. Hum, coja boa. É papá. É tão bom de otabuço. Hum, toma, Mandinha. O aviãozinho. Hum, muito bom, chuviãozinho. Agora chega. Ah, mamãe. Mas eu caio e nem comi. Ainda tá feio. Sim, Mandinha. Mas não pode comer muito chocolate, não, porque dá dor de barriga. Mamãe, só mais uma colherzinha. Tá bom, Mandinha. Só mais uma, hein, Bocão. Hum, meu Deus do céu. Hum, dos deuses. Agora chega. Mamãe, minha filha aqui, eu tô desesperada. Ih, a Lilo tá me chamando, Mandinha. A mamãe já volta. Que foi que você tá me zoeando? Você acha que eu vou apontar alguma coisa? Eu vou não, vou não. Vai dando rolar aqui logo aí. Não vai rapando folha. Lá, lá, lá. Hum, hum, hum. Hum, Dio Lixo. Hum, hum, hum. Hum, hum. Mas que é isso? Mas você aí não rapou folha. Você tava só vigiando. Você ia fazer da guncha, né? Eu falo que ia fazer da guncha. O quê? Você não deu o nosso like? Dá o nosso like. Não pode rapar no folha, hein? E um beijo. Até o próximo vídeo. Chuco de molango, bacacila, lanza. Ai, só chuco refrescante. Oi, minhas quianchas. Você aí não é minha quianchas. Só é minha quianchas quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, se inscreve e já ativa o chininho. Pra você ver tudo de legal que a gente faz. Oi, amiguinhos. É isso que a Mandinha falou. Hoje nós vamos fazer suquinhos dessa máquina aqui muito divertida. Essa máquina faz suquinho de morango, de abacaxi e também de laranja. Pra brincar com essa máquina é muito fácil. É só abrir essa tampinha aqui. Depois eu vou colocar água. Um pouquinho de água aqui. Mais um pouco de água aqui. E aqui também. Pronto. O primeiro suquinho é o de laranja. Eu vou usar corante alimentício laranja. Algumas gotinhas do nosso corante. Vamos colocar aqui algumas gotinhas. Na parte do laranja. Pronto. Esse outro suquinho aqui é de abacaxi. Algumas gotinhas. Pronto. E esse último é de morango. Vou usar corante vermelho. Algumas gotinhas do nosso corante vermelho. E pronto. Misturo bem. Primeiro de laranja. Agora o de abacaxi. E o de morango. Coloco a tampinha. Pra não derramar. Três copinhos. Um pra cada sabor. Três gelinhos. E três canudinhos. Um pra esse. Um pra este. E outro pra esse aqui. Ai meu Deus. Eu vou perimentar. Teixar bolo diferente. Que delícia. Primeiro laranja. Então vamos apertar aqui. E o líquido vai pra dentro do copinho. Abacaxi. Morango. Hum. Que delícia. Experimenta primeiro de moranguinho. Amandinha. Tá bom. Amandinha. Manda pra cá. Hum. Delícia. Hum. Pronto. Agora vamos experimentar o de abacaxi. Abacaxi. Bem refrescante. Toma. Amandinha. Abacaxi. Hum. Hum. Que delícia. Esse é refrescante. Hum. Muito bom. Né. Amandinha. Laranja. Laranjinha. Amandinha. Hum. 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 Sempre muito bom. E aí Amandinha. Qual dos três sabores você mais gostou? Ah. Eu mais gostei do de molango. Ah. Que ótimo. Mas peraí mamãe. Eu gostei mais também do de abacaxi. Ah. Legal. E também do de lalanza. Mas Amandinha. Você gostou mais de todos? Sim mamãe. Eu prefiro todos do que só um. Hum. Sinto que a mamãe. Zé. Foi. Eu acho que é minha hora de fazer o quê? O quê? O quê? O quê? É a hora. Deu beber o chucu todo? Mas o que aconteceu aqui? Tá tudo vazio. Ei. Não vai rapando falar sem dar like não. Pode dar like aqui. E vai me explicando. O quê que aconteceu assim com os chucos? Quando eu ia palmar tudo. Lotar meus dois estômagos. Não achei o chucu. Quer ver aqui pra mim saber o que aconteceu? Ai meu Deus do céu. O quê que houve com essa máquina? Será que ela tá fulada? Deixa eu ver. Quem vê? Quem vê? Foi a mamãe. A mamãe. A mamãe. A mamãe. A mamãe. Mas que marmota é essa? A mamãe hoje bebeu o chucu todo? Ai meu Deus do céu. Hoje a mamãe me pegou. Ah. Então tchau pra vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.